Muitos parabéns à Fundação do Luís. São 25 anos, muito importantes para Cascais, para toda a atividade cultural e para todos os artistas que vivem aqui. A Fundação do Luís tem feito um trabalho incrível a todos os níveis, tem criado movimentos brutais na relação à atividade cultural, tem zonas como é zona do bairro dos museus e o bairro dos teatros, tem exposições de grande qualidade e diversidade, tem trazido artistas de todo o mundo aqui e, portanto, é com um grande prazer, um grande respeito, um grande orgulho e eu dou realmente os parabéns à Fundação do Luís. E quero verificar também esses cumprimentos a toda a equipe, que é uma equipe sensacional, uma palavra muito especial, que o pessoal sabe até o mês que é realmente o grande cérebro, o grande homem dessa formação.